Fui para o Mato Grosso do Sul de carro e vou mostrar para vocês os melhores momentos, bora lá! Apesar de ter sido cansativa, a viagem foi maravilhosa, várias paisagens lindas, foram mil quilômetros e aproximadamente 13 horas. Esse é o Rio Paraná, o rio que divide o São Paulo de Mato Grosso do Sul e assim que você passa por ele, o fuso horário já muda, uma hora mais cedo. Chegamos ao anoitecer e essa foi a reação da vovó e do vovô ao virem a nossa pequena blogueira que tirou várias fotos. Eu vou mostrando aos poucos para vocês nos stories. A região é repleta de animais, nós vimos vários, mas eu consegui filmar esse casal de Siriema, que é a ave típica ali do Mato Grosso, que invadiram o quintal da casa do meu tio, achei super fofo. E o primeiro passeio foi o Mercado Municipal de Campo Grande. Por lá saboreamos e compramos algumas coisas maravilhosas e algumas curiosas também, como o pastel de jacaré, já ouviu falar? Por lá também encontramos peças do Paraguai e do Pantanal, já que estamos na região ali da divisa, então tem muita coisa bacana e é claro que eu tinha que tocar nessa cabeça de boi. Nesse lugar tem de tudo, gente, desde berrante até casca de cobra. Super bacana para a gente conhecer um pouco mais da cultura do nosso país. Espero que vocês tenham gostado de passear no Mercado Municipal de Campo Grande comigo e amanhã eu vou mostrar o segundo passeio mais encantador de todos. Amanhã eu volto. Beijo!